Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre a análise morfossintática, que é a análise morfológica e sintática. Hoje eu vou fazer alguns exercícios fazendo essa explicação. Se inscreve no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Vamos lá, começar com a análise morfológica. O é artigo, médico é substantivo, que no caso ele é pronome relativo, pronome relativo, ou ele é conjunção, pronome relativo, pronome relativo, é verbo, verbo, esforçado, esforçado, é adjetivo, adjetivo, descobriu, descobriu, é verbo, descobriu, é verbo, a é artigo, cura é substantivo, dá é preposição, doença é substantivo. A frase aqui, ou é artigo, médico é substantivo, o que é pronome relativo, no caso, o que pode ser conjunção também, mas aqui no caso ele é pronome relativo. O que é pronome relativo é o verbo, esforçado, adjetivo, descobriu o verbo, a artigo, cura substantivo, dá, preposição, doença é substantivo. Esse dá aqui é a soma de D mais A, a soma da preposição D mais o artigo A resulta nessa preposição dá. O dá é a soma de D mais A, da preposição D mais o artigo A, que resulta em dá. Aqui é a frase, o médico que é esforçado descobriu a cura da doença. O médico, sujeito da frase, sujeito da frase, sujeito, o sujeito é médico, sujeito, aqui sujeito, sujeito. O médico, predicado, predicado, predicado dessa frase, predicado dessa frase é esse aqui. Predicado, é um predicado verbal, porque tem um verbo. Predicado, sujeito da frase, sujeito, o médico, que é esforçado, predicado, que é esforçado descobrir a cura da doença. Esse aqui é o predicado. Núcleo do sujeito, núcleo do sujeito, o núcleo do sujeito é a palavra principal. A palavra principal é o núcleo do sujeito. O sujeito é o médico. O núcleo desse sujeito, que é a palavra principal, o núcleo do sujeito é essa palavra aqui, que é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito sempre será a palavra principal. O núcleo do sujeito, que é a palavra principal. Aqui é o predicado, o núcleo do predicado. O núcleo do predicado é a palavra, a mesma coisa do sujeito. O núcleo do predicado é a palavra principal. A palavra principal aqui é o verbo descobriu. O verbo descobriu, o verbo é a palavra principal, o núcleo do predicado. Aqui na frase que é adjunto dinominal. Aqui, cura da doença. Então aqui, da doença é um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele sempre vai ter o valor de adjetivo. Adjetivo. Como no caso aqui esforçado, que é um adjetivo, se referindo a palavra médico, da doença. Sintaticamente, é um adjunto adnominal. É a soma da preposição. Esse adjunto adnominal aqui é a soma da preposição. É um dar mais o substantivo, a preposição dar mais o substantivo à doença. Então aqui é adjunto adnominal. E ele sempre vai ter um adjunto adnominal, ele tem o valor de adjetivo. A mesma coisa aqui, esforçado aqui, ele é um adjetivo. Então aqui, sintaticamente, ele é um... Vou botar aqui para cá, colocar as sintáticas aqui mais do lado de baixo. Porque aí em cima é a morfologia. Então aqui na parte de cima, eu coloquei a análise morfológica, a análise da morfologia. E aqui, nas classes gramaticais, a morfologia. Aqui embaixo tem a análise, a feita análise sintática, que é da relação entre essas palavras. Aqui, sintaticamente, morfologicamente, esforçado é um adjetivo. Morfologicamente. Mas sintaticamente, a palavra esforçado é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Aqui, o quê? Aqui, pronome relativo, que já está aqui. Mas ele é conjunção, né? Conjunção, na morfologia. Então aqui, mas ele é... Aqui ele é um pronome relativo. Aqui está trocado, ele tinha que vir aqui para cima. Eu troquei aqui. Mas o quê? Morfologicamente é conjunção e sintaticamente o quê? Ele é um pronome relativo aqui nessa frase. O é é um verbo, é um verbo de ligação. Verbo... De ligação. É um verbo de ligação. É um verbo, ele é um verbo de ligação. Aqui, cura da... Aqui, essa aqui, artigo substantivo. Descobriu. Descobriu. Descobriu é um verbo... Verbo transitivo direto. Direto. Quem descobre, descobre alguma coisa. Verbo transitivo direto. Descobriu o quê? Quem descobre, descobre alguma coisa. Descobriu o quê? A cura da doença. Então, a cura da doença é objeto... Objeto... Direto. Núcleo do objeto direto. A palavra principal é... E... т E E E E A CIDADE NO BRASIL